Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog. No Sims Vlog de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o COD. Pra quem não sabe, ontem lançou o beta, eu recebi uma aqui, então eu tive a oportunidade de já jogar ontem. É claro que a gente nem vai mencionar nesse vídeo aqui de hoje sobre o modo 32 vs 32 e o 50 vs 50. Até porque até o presente momento eles não foram liberados ainda. Então vou passar pra vocês aqui as minhas primeiras impressões em relação ao COD. Seja em questão de áudio, de gráfico, de gameplay, de velocidade, jogabilidade. E também quero falar pra vocês que nesse exato momento, junto com esse vídeo, tá sendo lançada uma gameplay que eu fiz jogando COD. Então no primeiro link na descrição aí vocês conseguem acessar o canal de gameplays. Então se você não tá inscrito lá, se inscreve lá. Pra você que gosta de gameplays, com certeza vai agregar muito na sua vida. Primeiramente eu queria pedir, sei lá, desculpa pra vocês, porque olha como eu tô rosa, mano. É por causa da parede, a luz reflete na parede. E pra ajudar eu tinha esquecido de ligar a luz, mano. Agora olha como melhorou. Seguinte, ontem liberou o beta do COD. O que eu posso falar assim logo de cara quando você entra no jogo? Os gráficos do jogo são muito bonitos, velho. E por incrível que pareça, eles não são pesados. No meu PC eu consegui bater uma média ali de 170, 180, 190, com tudo no máximo. É óbvio que se você começar a diminuir os gráficos, tirando filtragem de textura, tirando qualidade da textura, e por aí vai, eu cheguei a bater quase 300 FPS. Mano, é coisa padaná, velho. Só que é aquela coisa. O jogo, no máximo, ele fica muito bonito. O jogo com tudo mínimo fica terrível. Então, guys, com certeza vocês vão tentar achar um meio termo aí pra vocês nem verem o jogo tão feio e também não perder tanta performance. Eu até posso fazer depois uma recomendação gráfica que eu utilizei e que ficou show de bola. O jogo não ficou tão feio. Até surpreendentemente ficou muito bonito. Mesmo com qualidade de textura no mínimo e outras coisas por aí. É basicamente uma configuração que eu uso até no BF. Pra você conseguir FPS alto e manter o jogo bonito. Depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês essa configuração. Entrando no jogo, meu, o COD, ele é muito rápido, velho. É um jogo que ele é muito rápido. A velocidade da gameplay, ela é absurdamente alta. Quem não tá acostumado, como é o COD, como é a franquia, que isso é uma coisa que eles trazem desde muito tempo, até acho que um dos segredos do sucesso do COD, mesmo lançando o jogo todo ano, é essa constância em manter uma gameplay sempre muito parecida. Coisa que não acontece em outros jogos. Então, nisso, o COD, como ele consegue manter essa velocidade de gameplay, quem joga COD há muito tempo, sempre vai ter uma vantagem sobre as pessoas que não jogam. E que foi exatamente o meu caso. Eu entrei e eu falei, meu Deus do céu, velho. É muito rápido a gameplay. E é legal que em determinado momento, durante a live, eu até citei isso, porque é impressionante como você acaba tendo que vencer os seus próprios limites. Porque você tá acostumado com um tempo de reação, você tá acostumado com uma velocidade, os seus olhos, o seu cérebro, tá ligado? Tá acostumado com uma velocidade. Quando você começa a forçar ele, a processar mais rápido do que você tá vendo, você ter um tempo de resposta mais alto, você conseguir uma mira melhor, Mano, você tá basicamente tentando ultrapassar os seus limites. E eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito bem, velho. Quando eu tô vendo, eu tô sentindo que eu tô fazendo isso. Mesmo tendo 29 anos de idade, que eu já sou meu véio, né? É legal ter esse feeling de você tá vencendo essas dificuldades. Então, se você pegar a minha primeira partida e as minhas últimas partidas, você vai ver que eu tive uma escala ali de aprendizado. Mesmo jogando modos pequenos ali, modos com mapas bem pequenos, bem apertados, que acaba gerando uma velocidade altíssima. Em relação ao som, o som, ele tem alguns problemas. O som é uma qualidade boa, mas ele tem algum problema. Principalmente em relação a você conseguir identificar de onde o cara tá vindo. Meu, inúmeros momentos eu escutava o cara, mas eu não conseguia ver ele. Então, o palco sonoro do jogo, ele deve tá com alguma coisinha que faz com que você escute o cara, mas você não consiga ver ele. Não consegue identificar, tá ligado? Da onde que o cara tá vindo. Parece que o pessoal na live falou que isso já tinha sido comentado e que eles iam arrumar. Mas, no geral, o som, filezinho, tirando a parte do palco sonoro. Você não consegue identificar da onde tá vindo as balas. Em relação a bugs, a gente que tá acostumado com outra franquia de jogos, a gente sabe muito bem que um dos maiores problemas quando se fala em beta é bugs. Até depois, quando o jogo é lançado, a gente também acaba se acostumando com a presença de bugs. Por incrível que pareça, eu só tive um bug. Um bug só e que foi, tipo, fácil de solucionar e resolvi durante a live. Que foi um bug que eu mexi nas configurações gráficas e, de repente, o jogo começou, ele travava e fechava. Eu não sei se vocês tiveram isso. Se vocês tiverem isso, já fica a dica pra vocês. Eu resolvi esse problema resetando as configurações gráficas. Embaixo, no menu, ele tem um botão pra você resetar só aquela área gráfica. Eu cliquei naquele botão, ele retornou as configurações de fábrica do jogo e, misteriosamente, parou de dar aquele bug de fechar. Aí, depois, eu fui lá e configurei de novo, todo o mesmo jeito que eu tinha configurado, e não tive mais o problema. Mas, é óbvio que nisso, você acaba perdendo aí uns 20, 30 minutos. E, durante uma live de 8 horas, isso acaba contando. Mas, já fica a dica pra vocês, se vocês tiverem esse problema, ou se vocês verem alguém tendo esse problema, só avisar, basta resetar a parte ali da parte gráfica que o problema, ele simplesmente desaparece. Jogabilidade e movimentação. Vamos falar um pouco sobre isso. Como eu já disse inúmeras vezes, a jogabilidade é muito rápida. A movimentação, filezinha, muito top. Você consegue, você pega a manha, tá ligado? Se movimentar, deslizar, pular janela, subir nos caixotes, tá ligado? Você não tem, assim, grandes problemas de ficar travado em lugares, de ficar travado em pedra, ficar bugado em cantos, tá ligado? Quanto a isso, tá? Relax. O que é meio que surpreendente, né, velho? Porque a gente tá falando de um jogo beta. Um jogo beta que a gente não tem muito o que falar negativamente. Como eu disse pra vocês, aqui a gente não vai falar do 32 vs 32, nem do 50 vs 50, porque ele não saiu ainda. Mas, no geral, guys, eu gostei bastante do que eu vi. É claro que quando a gente compara COD com outros jogos, a gente não tá acostumado de como o COD funciona. É um jogo que ele funciona completamente diferente. Por isso que eu sempre digo, o COD com outros jogos, eles não são concorrentes. Porque, querendo ou não, acaba sendo concorrente, assim, de gênero, né, FPS, mas eles têm características muito próprias. E agora, falando do que eu vi referente aos modos que a gente tá querendo ver, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal, tá querendo ver os modos grandes. Guys, o jogo é rápido. Eu já falei isso várias vezes. O mapa desses modos com muitas pessoas, ele vai ter que ser muito grande. Porque, sem brincadeira, nos modos que eu tava jogando ontem, que é o Domination, o TDM, o outro lá que eu esqueci o nome agora, em, sei lá, 8 segundos, você atravessava o mapa inteiro. Então, velho, tipo, e nos modos grandes, ele vai ter que ser bem grande o mapa, velho. Mas, como a gente já sabe, se você não sabe, o modo 32 vs 32, ele vai sair sábado. Então, sábado, a gente vai testar ele, e aí, provavelmente, eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões em relação a esse modo. No mais, guys, gostei muito de ter jogado o COD. Os gráficos estão top, a jogabilidade tá bem massa. Esse feeling de você ir vencendo as suas dificuldades, de você ir melhorando dentro do jogo, ele é muito real, tá ligado? Ele tá muito presente. É claro que existem momentos que você começa só a morrer. Como em qualquer jogo, isso acontece. No COD, eu tava indo muito bem, velho. Quem acompanhou a live viu? Tava indo muito bem, muito bem, muito bem. Só que daí, o que aconteceu? Aqui caiu a luz, velho. Caiu a luz aqui na minha casa. E quando voltou a luz, demorou uma meia hora, quando voltou, mano, eu só tomei porrada, velho. Eu fui esbagaçado do início ao fim. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu sentia que os meus tiros, eles não estavam contando direito. Não sei se talvez exista um problema em netcode, ou se foi alguma coisa relacionada à minha rota de conexão. Porque, velho, era nítido, mano. E o que acontecia na minha tela, não era o que tava acontecendo na Kill Can. E aí, velho, você começa a ficar em dúvida, você começa a ficar meio chateado, né? Você começa a ficar meio triste. Tanto é que eu falei assim, guys, eu acho que é o momento de a gente parar um segundo e refletir sobre o que está acontecendo aqui. Porque não é normal, mano. Você sair do jogo, beleza, o jogo é rápido, mas você sair em 30 minutos. Você vai da jogabilidade muito boa sua pra só tomar porrada, tá ligado? Alguma coisa de errado bem séria aconteceu. Não sei o que foi. Mas eu achei legal eu citar isso no vídeo, porque quem acompanhou a live e pegou ela só da segunda parte, vai falar, Ah, cara, você só tomou pau lá. É verdade. Só tomei pau na segunda parte. Foi meio terrível mesmo. Mas assista a primeira. A primeira tava lá. Show. Fechou, guys? Então, não esquece de se inscrever no canal de Gameplays aí. Primeiro link na descrição. Quero saber o que vocês estão achando do COD. Deixa aí nos comentários. Gostou da jogabilidade? Gostou da velocidade? Tá sentindo a mesma coisa que eu em relação ao feeling de você melhorar, vencer os seus obstáculos? Quero saber o que vocês estão achando. É muito importante a opinião de vocês aqui também. Demorou, guys? Tamo junto. Deixa o like boladão. E... Sábado temos 32 versus 32. O que será que vai vir, hein, guys? Tô ansioso. É verdade. É verdade esse bilhete. Não, é verdade, verdade. Verdade esse bilhete é quando você vai mentir, né? Mas não, é verdade de verdade. Demorou? Deixa o like boladão. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.